Muito recentemente, a Trimble lançou a política versão menos 2, que basicamente consiste em permitir o acesso a algumas ferramentas do SketchUp a apenas os detentores da versão atual do SketchUp, neste caso, neste momento é a 2023, e as duas versões anteriores, ou seja, 2022 e 2021. Isso traz graves problemas, por exemplo, aos utilizadores de 2020, que deixam ter acesso a uma ferramenta extremamente útil no SketchUp, que é a 3D Warehouse. Como é que nós podemos dar a volta a essa situação e poder ir buscar modelos à 3D Warehouse sem termos uma assinatura de uma subscrição mantendo a nossa licença vitalícia? Eu não prometo que esta dica vá funcionar por muito tempo, no entanto, para já ela está a funcionar. E consiste no seguinte, portanto, nós temos que ir à 3D Warehouse através do browser, portanto, eu estou aqui no browser da 3D Warehouse, portanto, vamos buscá-lo através do endereço 3dwarehouse.sketchup.com e fazemos o login normalmente, portanto, isto pode ser feito através de uma conta gratuita, inclusivamente, portanto, só tenho que fazer aqui entrar, para entrar na 3D Warehouse, e fazer o meu login normalmente, portanto, sem qualquer tipo de problemas. Vou colocar aqui a minha password. e depois de ter feito o login, agora sim, eu já posso, então, fazer a pesquisa. E vamos buscar aqui, por exemplo, para colocar no nosso projeto um chuveiro, portanto, para colocar na parede daquele projeto que viram há momentos. Então vamos escolher esta aqui, esta coluna. Vou fazer o download, portanto, clico aqui e imediatamente ele me pergunta qual é a versão que eu quero obter deste mesmo setup. Por uma questão de compatibilidade, eu tenho que ir buscar o fecheiro do SketchUp modelo do SketchUp 2020. Se eu for buscar o SketchUp 2021, o SketchUp 2020 não o vai ler. Portanto, vou escolher o modelo de SketchUp 2020 e ele vai-me fazer o download deste modelo. Portanto, eu podia agora buscar outros, perfeitamente, e agora só tinha que, no SketchUp 2020, tenho que introduzir aquele modelo no meu projeto. Como é que eu faço? Só tenho que vir aqui à ferramenta File e selecionar Import, para importar o modelo do SketchUp. Portanto, e ao fazer Import, só tenho que escolher o que eu quero importar, neste caso, são fecheiros SKP, portanto, os fecheiros do SketchUp. E escolho aqui a pasta onde eu saquei, que está aqui, faço Import e agora só tenho que colocar o elemento onde eu quero colocar. Eu vou colocá-lo numa primeira fase aqui e depois vou rodá-lo. Vamos aqui a Rotate. Vou selecionar o modelo. Já está selecionado desde logo. E vamos buscar aqui um ponto de referência. Vou carregar na seta para cima. Não, ele não aceitou. Agora sim. Vou buscar este modelo e vou rodá-lo para aqui 90 graus. Aqui está. E agora só tenho que o mover neste sentido, no sentido do eixo, não sei se o verde ou se o vermelho. Ele está um bocadinho lento. Não, é o vermelho. Para depois o encostar novamente ali à parede. Vamos agora sim buscar este ponto que aqui está. Carregando a seta do lado direito para escolher o eixo vermelho para o colocar no devido lugar. E depois encostá-lo à parede e, se eu quiser, posso restaurar a vista conforme estava anteriormente. E aqui temos nós então o nosso museu com o objeto inserido a partir da 3D Warehouse, sem termos o 3D Warehouse ativo no SketchUp 2020. Eu espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um GOSTE no final deste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do SketchUp, do ZWK, do ArcLine XP, do nosso software BIM e de todas as outras ferramentas que comercializamos no ibercard. Despeço-me com amizade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. E aí O que é isso que passa? E aí Obrigado.